Minuto da Justiça TJSC Pela primeira vez em 11 anos de ação, Justiça Presente decreta a preventiva de torcedor. Mais informações com a Gabriela Raup. O programa Justiça Presente, pela primeira vez desde sua instituição em 2006, concluiu o atendimento de uma ocorrência em estádios de futebol em Santa Catarina, com a decretação da prisão preventiva de um torcedor. O fato inédito ocorreu no estádio da Ressacada, no último domingo, durante a primeira partida da decisão do Campeonato Catarinense entre as equipes do Havaí e da Chapecoense. Um torcedor do time mandante de 33 anos, residente em Canasvieiras, após agredir seguranças e ambulantes, resistiu ao encaminhamento ao Justiça Presente e lá passou a proferir ameaças de morte contra sua mulher que o acompanhava. E também contra policiais militares e civis e a delegada de plantão. Disse ainda ser integrante de facção criminosa em ação no Estado. Por conta de todo o quadro, assim como a necessidade de manutenção da ordem pública, o promotor Giovanni Werner Tramontim requereu a prisão preventiva do torcedor, imediatamente decretada pelo juiz Otávio José Minato. Esta foi, em 11 anos de existência, a primeira vez que um torcedor teve preventiva decretada no âmbito do Justiça Presente. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriela Raupe.